Mata-Resto, 12 de novembro, Rússia, Leivai, município de Louté. A exícita comitê, 12 de novembro, no Conselho Veteranos, atua acelera o processo de verificação de reitos Mata-Resto União. A minha querida tem, tuir Mata-Resto, Sebastião Marques, Juventude Barra, Conferência, Vida, Rodi Sousa, Ucum, Rássica. Quarta-feira, semana, né, Lússia, Conferência e Imprensa, Mata-Resto, Lurico Asuain, 12 de novembro, considera, Luron Nacional Massacre Santa Cruz, 12 de novembro, no dar, Luron, importante, o processo, Ucum, Rássica. Também, Juventude Barra, cofrece, amba mate, dador, desterra, no balum, halai, bailaran, onde cumpre, orden, Ucum, Rássica. Tambane, Mata-Resto, 12 de novembro, Rússia, Leivai, município de Louté, de Rússia, Portavoz, Sebastião Marques, Luris Juventude, Lurico Asuain, Luron Nacional Massacre, Luron Nacional Massacre, 12 de novembro, no Conselho Veteranos, ato acelera o processo de verificação de reito, Mata-Resto, Ucum, Rússia, Nian. Potência histórica do Massacre Santa Cruz, né, e a nossa participação ativa, teve-se, Juventude Lurico Asuai, Luron Nacional Massacre, 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 Sidao que elabora a Sidao em memória a participação do Massacre Santa Cruz, 12 de novembro de 1991, o momento nebá. O suba comitê, 12 de novembro, no Conselho Veteranos, ato acelera o processo de verificação, Mata-Resto, Ucum, Rússia, Nian, Direito, ato acelera o processo de verificação do Massacre, mas até agora, Mata-Resto, Ucum, Rússia, Nian, Direito. Mata-Resto, David Tom, Ratuir, com a participação jovem, Lai Vaioan, e a tragédia de Massacre Santa Cruz, 12 de novembro, mais bem, jovem Mata-Resto, que reconhece Rússia e Estado. E a Mata-Resto, Ucum, Rússia, Nian, Direito, e Mata-Resto, até agora, reta a medalha, mais bem, se dá o reta, não é compensação, né? E a bala, se dá o glu, até agora. Portanto, espera que está reino, na fatim, o processo de verificação do governo, agora, se vamos reino, vai ir a lós, mas se vamos belher, se não é direito, não é, se vamos ir a selo. Tuirdados, Juventude, Lurico, a sua em Lai Vaioan, e a Massacre Santa Cruz, Tinan, Ruanulo, Recensia, Liubá, Juventude, Lai Vaioan, não é, se não o resíngido, mas participação referê, não é, todo o la convida, não é, se não o resíngado, se evitem, Ezequiel Freitas, Cidade do Hotel, RTT Ali